A gente é um barato, né? Porque a gente vai falando e parece que quanto mais a gente fala, mais perguntas surgem, né? E aí, é claro, a gente não tem tempo de responder a todas as perguntas, mas... Detox e alimentação funcional é a mesma coisa? Bem, na realidade é o seguinte, o alimento funcional você utiliza dentro da dieta detox, né? Quer dizer, e você elimina justamente os alimentos que podem trazer problemas de saúde para você. Então, na realidade, a dieta é bem estabelecida, né? Quer dizer, ela tem início, meio e fim. Durante um período, como foi falado pela Fernanda, né? Isso que tem um período curto. Então, assim, em média, três semanas, você elimina, resumidamente falando, determinados alimentos que são os maiores causadores de problemas que a gente sabe, não usa aqueles alimentos e depois desse período de 21 dias, a cada dois dias você introduz um alimento daquele grupo que você não utilizou para ver se você vai se dar bem ou não com aqueles alimentos. Então, resumidamente, a dieta detox é isso. Agora, tem o caráter agregado a isso, que você tem que ter a preocupação com a água. Você respira, com a cadeia alimentar que foi falada aqui, professora. Então, é além disso, na sua casa, onde você guarda os inseticidas, aqueles venenos que você mata, barata, que você mata não sei o quê. Ou seja, não é só a questão da comida, né? Não é só a questão da comida. É toda a questão do meio ambiente. Exatamente, e voltando novamente para o produto que você usa na pele. A mulher, por exemplo, usa vários tipos de produtos e a maioria dele tem toxinas. Essa é a verdade. Ah, a gente vai implicar com a mulher. Então, tem que ter esse cuidado, saber a quantidade. Só porque escrever o livro, o livro da mulher, aí ele está especialista em mulher, é fogo. Queridos, nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada pela presença, a participação de vocês. Muito bom poder conversar com vocês. Os contatos estão no nosso vídeo, sempre. E eu vou disponibilizar aqui os contatos de vocês para o nosso telespectador. Ou manda para a gente a pergunta que você tiver e a gente vai compartilhar e vai tentar responder para você. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco também no Cabeça para Cima de hoje. Aqui, você sabe, o programa termina sempre com boa música. E a nossa boa música de hoje vai ser trazida pela Eleita Almeida. Obrigadíssima, Eleita. É contigo, querida. Tá bom? Tá bom? Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Minha fortaleza, com Tua mão me guarda, com Tua voz me guia, nele encontrei a salvação. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Ele não mudou. Nele eu confio, e tudo a Ele entrego. Ele é o meu verdadeiro herói. Ele me estendeu as mãos Meu abrigo, meu consolador Meu melhor amigo, o meu Senhor Meu herói, o carpinteiro que reconstruiu minha casa Quando a tempestade tudo derrubou Me colocou de pé Quando eu estava pra morrer Meu herói, o general que me convocou pra batalhar Quando todos pensavam que eu não tinha valor Ele me amou Ele não me descartou Meu herói Ele é fiel Ele não mudou Nele eu confio E tudo a Ele entrego Ele é o meu verdadeiro herói Ele me estendeu as mãos Meu abrigo, meu consolador Meu melhor amigo, o meu Senhor Meu herói, o carpinteiro que reconstruiu minha casa Quando a tempestade tudo derrubou Me colocou de pé Quando eu estava pra morrer Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz do que não Eu quero mais Eu quero mais